Beleza, vamo lá, vamo pro sorteio, deixa eu virar a tela aqui, ae, ó eu bonitão, ó, ó eu bonitão, ó, ó, vamos lá, Tá, funciona da seguinte maneira, tá, eu vou copiar o link do meu vídeo, pra cá, pra essa página aqui, tá, e vou carregar os comentários, e depois eu vou clicar aqui, e ele vai sortear um comentário aleatório, tá, se não tiver hashtag S2Zone no comentário, já era, vai tomar o facão na hora, beleza, vamo lá então, vou copiar o link aqui, Copiado, vou colar o link aqui, colado, vou carregar os comentários, carregando, ó, carregou todos os comentários, 111 comentários no total, Quem foi, foi, quem não foi, já era, porque eu já cliquei, vamo lá, sorteio, hein, vai aparecer aí na tela, 3, 2, ii, fiz errado aqui, peraí, 3, 2, 1, foi, Putz, o Pedro, hahaha, mas, e aí, ele digitou, mano, hashtag S2Zone, tá certo, Pedro, fala aí nos comentários, Vamos, cadê o Pedro? Cadê o Pedro? Cadê o Pedro? Calma aí, mano, ele tem que tá aqui, é a regra, É a regra, mano, Andrew, o Emerson, cadê o Pedro? Cadê o Pedro, mano? Vamos colocar aqui, ó, contagem regressiva, Não, não quero isso aqui, não, não é isso aqui, não, é cronômetro, Aí, cronômetro online, 30 segundos, Pedro Foi Não, que 5 minutos 30 segundos Vou ter que fazer o sorteio de novo, mano É a regra Não, eu tô dando uma chance pro cara Se no comentário que o cara fez Tiver hashtag S2 on Ele ganha, se não tiver é o próximo Andrew Andrew tá aí, o Andrew tá doidão aí, mano Ó, já foi, já era Zerar, pronto Vamos lá, vou pegar mais um, hein Vamos lá, 3 2 1, foi Gustavo Caramba, Gustavo Como é que o cara conseguiu ter o Nick e Gustavo, né, mano Aí sim, hein Gustavo, se apresente aí no chat Contando 30 segundos Gustavo Gustavo Tem que ser aquele nome que apareceu lá, tá Tem que ser esse nome aqui, ó Tem que ser essa conta aqui, ó Gustavo Não sei como o cara conseguiu pegar esse Nick Mas, beleza Não, veio várias pessoas comentar aqui no vídeo, tá 30 segundos 30 segundos Perdeu também Vamos pro próximo 3 2 1 Vou carregar de novo os comentários, hein Vou carregar de novo os comentários Pera aí Deixa eu voltar aqui Quem acabou de comentar vai ter a chance de novo Vai Vai Carregar os comentários de novo Ó, já subiu pra 113 Vamos lá Segundo sorteio Terceiro sorteio 3 2 1 Foi Bruno Ferreira O Bruno tá aí O Bruno eu vi ele aí Cadê o Bruno? Bruno Santos não conta Não, Bruno Santos não Aí, ó O Bruno aí, ó O Bruno apareceu Acabou Parou Calma aí Calma aí Calma aí Calma aí, pessoal Calma aí Calma aí Calma aí Calma aí Pera aí que o Bruno Ferreira tá aí, mano O cara ganhou Ele é inscrito no canal? Vamos conferir Deixa eu voltar aqui pro jogo Tá tudo certo aqui no jogo? Ninguém morreu? Ainda não O bichinho aqui tá com selvageria em 2% Bruno Ferreira Deixa eu conferir aqui Bruno Ferreira, ele Ele é inscrito no canal Beleza Passa sua conta aí, Bruno Da Steam Faça sua conta aí Pra todo mundo te adicionar Ih, caramba O cara não sabe a conta dele na Steam Não tem conta Deixa eu dar uma olhada nessa conta aqui Calma aí Calma aí Que eu tô suspeitando dessa conta aqui, hein, Bruno Tô achando que você fez agora isso aqui Ah, Bruno Aí não, né, mano Você acabou de criar a conta, pô Aí não, né, mano Aí não, aí não dá Eu vou ter que fazer outro sorteio Você acabou de criar a conta, mano Ele deu uma chance ainda Era a regra, mano Você não criou a conta lá Antes lá, mano Era só criar a conta O cara tinha pra criar a conta agora Não tem nada na sua conta, mano A conta é level 2 Não tem perfil Não tem nada Aí, ó Como é que fica a sua conta aí, ó Aí você me deixou numa saia justa Agora, né, mano Não, vou ter que fazer outro sorteio Desculpa aí, mas Vai ter que ser outro sorteio Vamos lá Vou carregar de novo os comentários Infelizmente Assim não dá, não, mano Conta do cara É level 2, tá Não tem nem perfil Era uma regra, tá Olha lá Olha lá O Thiago tá falando O Thiago tá falando Que não era ele, não Vou carregar os comentários Comentário de novo Ó, agora tem 125 comentários Aumentou 25 Aumentou 23 pessoas Aí agora o pessoal que saiu Achando que o cara tinha ganhado aqui já Aí não vai tá mais no chat Aí vai falar que não valeu O cara não esperou Tinha 4 regras Tinha 4 regras claras Tá, vamos lá Quarto sorteio 3, 2, 1 Por favor, mano Alguém ganha isso aqui Por favor Eu quero dar essa aqui Eu quero dar ela Paulo Bem Paulo Bem Paulo tem 3 comentários E eu sei porque que ele tem 3 comentários 2 comentários foi ele respondendo Eu lembro dele respondendo Ele não digitou 3 vezes Hashtag S2Zone, não Paulo 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 Tempo Os caras tudo desesperado A Jana Contagem regressiva Contagem regressiva 1, 2, 3 20 segundos Cadê o Paulo, mano? Ó, os moderador Não vai dar mute no cara aí não, hein, mano Já era Parou Próximo Vamos lá 3 2 1 Felipe Stilner Felipe Stilner Felipe Stilner Felipe Stilner Felipe Stilner Felipe Stilner Contagem Cronometral Tempo Mano Mano do céu Como é que vocês conseguem não ganhar um bagulho, velho Tô dando de graça o jogo Vamos Vamos, vamos Felipe Stilner Felipe Stilner Gustavo Gustavo não tá aí, a gente já sabe 3 O cara ganhou duas vezes, mano O cara ganhou aqui duas vezes, velho No sorteio Cadê o desgraçado? Meu Deus do céu, mano 3 2 1 Quero ver, tá assim? Tá ou não tá? Tá ou não tá? Não tá 3 2 1 Agora vai O cara me digita um comentário gigante E não coloca Hashtag S2Zone Você é um maldito, Bruno Você é um maldito Não adianta falar não tá não Que todo mundo tá te vendo aí Ah, não digitou, mano Hashtag Não tem Não tem, ó Não tem 3 2 1 Putz, o João ganhou E aí, João O que você vai fazer, João? O João tem conta O João tem conta na Steam João? O que você vai fazer, João? A escolha é sua, João Beleza, então o próximo 3 2 1 Brian Roberto Oh, ganhou Tá aí Ele tá aí Que ele tava chorando Cadê o Brian? Mano, quer ver que ele saiu, velho? Quer ver que ele saiu? Quer ver que o Brian saiu? Ele tava aí Aê, pronto Chegou Chegou Calma Calma O Brian, ele é inscrito do canal Ele digitou Hashtag S2Zone Ele tá no chat Me adiciona lá, Brian Manda uma mensagem pra mim lá no Manda uma mensagem pra mim lá Meu Deus do céu, mano Não acredito que eu consegui dar essa aqui hoje Me adiciona lá e manda uma mensagem pra mim Ah, eu já tenho você, né? Cadê? Manda outra mensagem pra mim Não, eu tenho você no LOL No LOL eu tenho você Eu não tenho você na Steam, não Me adiciona na Steam O Brian chorou tanto aí no chat Que ele ganhou, mano Aê, 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 aê Pronto Pera aí Calma, calma Olha aí, pessoal Tá aí, ó O perfil do Friskbill Que é o Brian Tá aí, ó Joga essas porcarias aí, ó Beleza? Tudo certo? O Brian ganhou Todo mundo feliz Todo mundo satisfeito Infelizmente Não tinha como, mano Conta, tá aíado Não era nem por questão do level da conta Não tinha perfil Não tinha nada Não tinha amigo adicionado Não tinha nada, tá aíado É uma conta que, tipo Difícil Difícil Vamos lá Vou mandar pra você aqui, ô, o Brian Pera aí Olha o Thiago Queria ter ganhado o quê, rapaz? Toma vergonha nessa cara Nossa, foi meia hora pra fazer o sorteio, mano Meia hora Pera aí Deixa eu achar aqui Pera aí Que ele tem que confirmar Que ele recebeu aí Pera aí Só um minuto Você já tem o jogo já, ô, o Brian? Putz, o Gustavo Mano, o Gustavo apareceu, velho O cara ganhou duas vezes e conseguiu Meu Deus do céu Não falo nada pra você, Gustavo Não falo nada pra você Não, o cara já ter o jogo Não é O cara já ter o jogo Não é regra, não A regra era estar no chat E ter a conta na Steam Já ter o jogo Não tem problema Confere aí, Brian Não, perdeu, mano Tinha que estar no chat Na hora do sorteio Você foi sorteado duas vezes, Gustavo Você foi sorteado duas vezes, mano A outra aqui era só pra se bater Esse 200 viewer O Bruno Mano Mano, tava lá O sorteio era entre 7 e 8 da noite Você foi sorteado duas vezes, cara Duas vezes Conseguiu? Aí, pronto O Brian já tá com o jogo É isso aí, pessoal Se você curtiu Não esquece de deixar aquele like Se ainda não é inscrito Inscreva-se no canal Dá aquela balançada no sino Pra ativar as notificações E compartilhe nas suas redes sociais Aquele abraço E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo